Aí galera, isso aqui é o que eu estou dando para meus porcos, isso é um período de crescimento, eu estou fazendo aqui um mix entre um palma, melão e a ração concentrada. A estrutura que eu fiz com tela, concretei, estou fazendo as divisórias, essa área aqui será feita, as baias deles que eu vou fazer agora, as cinco baias, que será o local que eles vão reproduzir, botar as matrizes para reproduzir. Aqui é todo mundo esperando tomar o cafezinho deles. Esses porcos estão com 90 dias hoje de nascidos. Mostra eles aqui de perto. É duroque, raça deles com landrais e piau com landrais. Todo mundo querendo comer. Tem um cachaça, tem um só, por enquanto. Tive que fazer essa base de concreto, prendendo a tela, se alicerce no concreto, porque eles fugiam. E aí, dá muito trabalho. Aqui a bebida, eles bebem água, a chupeta. Fiz os níveis, de acordo com o grau de crescimento, eu vou subir na chupeta. Fiz uma poçazinha ali para eles tomarem banho, porque é da natureza deles e eles necessitam também para resfriar o calor deles. Aí, eu boto a comida nos coxos. E agora eu vou fazer uma cobertura também para eles aqui, enquanto eu faço as baias. E a cabra aproveitando, comendo uma palmazinha, elas já comeram hoje. Vai, Gabriela, brincando, ó. Gabi! Dê tchau, Gabi! E aqui será o local que eu vou montar, a estrutura desse terreno aqui. Vou mostrar a vocês, ele comendo palma. E aí, eu vou mostrar a vocês. E aí, eu vou mostrar a vocês. E aí, eu vou mostrar a vocês. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.